Estamos em Escada, aqui na Mata Sul do Estado, onde na delegacia do município já está instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente, dessa tragédia que aconteceu no Engenho Limão, que fica no distrito de Freixeiras, que faz parte aqui de Escada, cidade da Mata Sul, Pernambucana. Esse fato aconteceu ontem, entre 11 e meia da manhã e o meio-dia. Esse trator que tinha acoplado uma espécie de carroceria estava transportando funcionários que iriam aplicar produtos químicos na terra para que pudesse ser feito o preparo do local para o plantio da cana-de-açúcar. Mas ainda não se sabe, claro, a motivação do que aconteceu. O condutor desse trator perdeu o controle e todo o veículo acabou despencando na ribanceira de uma altura de cerca de 20 metros. Várias pessoas estavam no local, algumas estavam trabalhando, outras estavam sendo transportadas pelo veículo e, lamentavelmente, duas dessas pessoas vieram a óbito. Foram 18 funcionários envolvidos, seis foram, inclusive, internados, estão se recuperando e as outras pessoas tiveram alta, receberam os socorros e, depois, elas foram liberadas. Inclusive, nós temos até a nota do Hospital Dom Helder, que recebeu oito pacientes que foram vítimas dessa tragédia ocorrida aqui no município de Escada. Alguns desses pacientes foram, inclusive, encaminhados para o Hospital da Restauração. A nossa equipe esteve no local onde nós conversamos, acompanhamos também todo o cenário dessa tragédia que aconteceu. Daqui a pouquinho a gente vai exibir, inclusive, aqui no Balanço Geral, mas também nós conversamos com algumas pessoas que estavam, que presenciaram esse acidente. A gente vai chamar agora, inclusive, a palavra de seu José Antônio da Silva, ele que é tratorista. E aí ele vai contar para a gente como que foi, como que tudo aconteceu e, claro, essa parte de socorro às pessoas que ficaram feridas. Ele vinha descendo devagar. O trator foi, deu estralo. Naquele estralo que deu, o trator bombeou e a situação foi aquela que aconteceu. A pessoa que estava operando, dirigindo o trator, ficou sem chance? Sem chance, né? Porque você desce na ladeira, o trator dá um estralo. Aí ele tentou ir na barreira. No que foi para a barreira, deu descendo. O que estralou? Foi a parte da máquina onde estavam as pessoas? Eu não sei. Eu estava distante. Estava distante. Estava do outro lado. E aí tem muita gente dentro que teve gente que acabou voando. Foi. Aí quando nós vimos ele descendo, a gente fez carreira para lá. Quando chegou lá, tinha um senhor que já estava em óbito, que é o cabo. Tinha outro, o moreno, que eu não sei o nome dele. Estava tudo ferido. Nas estradas, dentro da cana, tinha gente. Tinha em cima, na barreira. Por todo canto lá, tinha gente ferida. Realmente complicado. A altura muito grande. É.